Fala rapaziada, beleza? Antes do vídeo aqui do motor OM906, quero convidar vocês a conhecer a história da Silverada Amante. Rapaziada, tem um link aí na descrição que leva vocês direto para a ação e tem um link do vídeo onde a renda dessa caminhonete vai ser revertida para o Sirva que cuida de crianças autistas e já começaram a chegar peças para ela, tá? Tá aqui ó, já pus aqui atrás ó, o espelho retrovisor, um par de espelhos retrovisores novos para ela, tá? Ó, par de retrovisores novos para ela, tá? Então já tá começando a chegar as peças, no caso nós vamos substituir esse que tá feião, olha aí pra vocês verem ó, tem um lado que tá até quebrado, já vamos instalar retrovisores novos. Então já aproveita, garante a sua cota, vamos dar aquela moral para as crianças do Sirva, esse dinheiro não é para o Mineirinho, tá? Não é para o Mineirinho, é amante para ajudar as crianças do Sirva. Garanto que essa amante a sua esposa deixa você ter. Abraço! Fala rapaziada, beleza? Para quem não me conhece, comedor de queijo master por cá, Mineirinho, vou fazer igual eu fazia outrora, três anos atrás, comedores de queijo do canal do Mineirinho. Cês tão bão? Galera, olha aí, nós tamo aqui para fechar o motor OM 926 e uma coisa muito interessante que eu resolvi fazer esse vídeo, porque você encontra a junta, que ainda bem, cê vai na concessionária cê vai encontrar uma junta de metal, tá? E eu tô com a junta de fibra, ela tem menos qualidade do que essa, do que a de metal? Não! Por que que eu tô usando uma de fibra? Eu vou explicar para vocês agora com questão com embasamento técnico, tá? Eu tô usando a junta da sabó, viu gente, ó? Da junta da sabó, ela foi fabricada o dia 20 do 4 de 2023, tá? É uma junta de fibra. Entenda bem o negócio, vou explicar para vocês aqui agora, agora, coisa top! Tá vendo essas marquinhas aqui, ó? Isso aqui chama-se, essas marquinhas aqui são agressões, né? Com líquido de enriquecimento dá no bloco, ou seja, dá uma lenhada mesmo no bloco. O que que acontece? Ele foi para a plane, né? Para assumir essas marquinhas tem que planear demais, então, para a gente poder ter, apesar que a rugosidade do bloco tá perfeita, tá? A retificativa é sensacional, só que com essas marquinhas eu não gosto de correr o risco, tá? Aí eu uso essa junta de fibra, por quê? Por ela ser uma junta de fibra, ela esmaga beleza, ela esmaga bem. E a fibra vai e adere alguns pontos dessas marquinhas e consegue fazer uma vedação legal. Então é muito importante a gente estar atento a esse tipo de coisa aí que o Mineirinho passa para vocês. Isso aí você não vai achar no curso do motor, porque no curso do motor eles vão falar o contexto geral, né? Que vai mostrar a junta original, tal, etc, etc. Mas esses vídeos que a gente grava é para auxiliar vocês, é para ajudar vocês, é para ajudar todo mundo. Automaticamente também me ajuda, por quê? Se eu vou trazer conhecimento, eu tenho que estar seguro, preciso do que eu tô falando, tá gente? Então, rapaziada, é isso. Aí o que que acontece? Eu já fiz toda a limpeza das roscas, tá? Usei a limpeza química e a limpeza com o macho. Isso é muito importante, porque você vai aplicar uma sequência de torques, entenda bem, é de suma importância isso aí que eu tô falando. Você vai aplicar essa sequência de torques, ó. Primeira etapa, dois, sete, dezessete, vinte e oito, depois noventa mais noventa. Isso aí é apertado, hein? O que que acontece? Se tiver uma obstrução na rosca, você vai apertar, vai travar a rosca, você vai fazer a força. O que que é o torquímico? O torquímico é pra avisar que aquela força que você fez foi exatamente o torque necessário que o fabricante recomenda. Então, ele estrala ou outros vibram. Então, o torquímico da SATA tá top, véi. Falar nisso, mandar um abraço pro pessoal da SATA. Não esquece do meu torquímico digital, não. Ajuda o mineirinho, pô. Um grande abraço pra vocês. Então, esse torquímico da SATA digital, ele é sensacional. Ele vibra, ele apita. Então, ele dá o grito. Ô, chega! Não aperta mais. Simplesmente isso, que é o torquímico. E é... Rapaziada, eu entrei nesse assunto de torquímico aqui. Entenda bem, ó. Vamos aproveitar o embalo aqui. Vou dar um lance legal pra vocês aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Aqui é um torquímico da Raven, tá? Se estragar essa junta aqui, eu tenho outra. Vou até pôr aqui mesmo pro vídeo não ficar longo. Esse aqui é um torquímico da Raven. Tá? E... Todas as ferramentas que eu uso aqui vêm da loja do mecânico. Eu recomendo as que eu uso, tá? Não recomendo ferramenta que eu tiro da cabeça. Recomendo as que eu uso, porque eu sei que é bom, porque eu levo no extremo. Esse torquímico da Raven, ele vem com selo do emeto. Tá? E o torquímico, ele tem que ser calibrado. E outra. Toda vez que eu vou guardar o torquímico, você tem que descarregar ele. Senão você descalibra ele. Você enfraquece a mola. Então, existe uma quantidade Y de vezes que você torqueia, tá? Que você torqueia. E você tem que mandar pra calibrar. Eu vou mandar, eu mando os meus todo ano. Ou a cada dois em dois anos. Eu vejo a quantidade de motores que eu monto. E mando, porque eu tenho um... Eu consigo ver quantos motores que eu montei. E mando pra calibragem. Então, é muito importante isso aí, tá? Muito, 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 muito importante. Então, eu entendo isso aí. Então, eu uso esse torquímico da Raven, é o que eu tenho. Tô esperando o meu da Sata chegar. E você acha na loja do mecânico. O da Sata é mais top ainda do que o da Raven. Porque, cara, é precisão exata. Beleza? É isso aí. Já já a gente volta. E não se esqueça de usar o cupom CARECA lá. É muito importante também. Já já a gente volta. E vamos dar sequência. Eu vou descer os cabeçotes agora e... Pau na mata. 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 Rapaziada, é muito importante vocês seguirem, né? Igual vocês viram aí... Que eu dei o torque, olha aí, pra vocês verem, ó. É do Max, produto top de linha. Eu dei o torque, né? E é muito importante você seguir a sequência de torque. Ideal que manda, tá? Porque depois não adianta. Porque depois não adianta, só ajuntar o cabeçote queima. Se o motor dá problema por falta do torque ou pelo torque excessivo, também não adianta, tá? Então, pega essas dicas aí. Então, pega essas dicas aí, se inscreve no canal. E a única coisa que eu tenho é que o meu coração é nobre. Que Deus abençoe vocês. Tudo posta naquele que me fortalece. Não se esqueça. Fazer o bem sem olhar quem. Tchau!